Olá, muito boa noite para vocês, está começando o programa Jogo Aberto pela TV Tarobá de Londrina, o nosso encontro de todos os sábados aqui pela TV Tarobá, lembrando que nós também estamos na live no Facebook da Tarobá, facebook.com.br tarobalondrina, muita gente acompanha o programa por esta plataforma, o Grupo Tarobá de Comunicação disponibiliza em todos os seus canais, em todas as suas plataformas, o programa Jogo Aberto, que é o programa mais tradicional de entrevistas da TV Aberta do Paraná, tanto para Londrina quanto para a região também de Cascavel. Gente, mas hoje eu quero falar de um assunto muito legal, nós vamos conhecer uma cooperativa impressionante que é a Cressol. Cressol é um sistema, na verdade, de cooperativas com créditos, soluções financeiras que atendem a todos os públicos. A Cressol, por exemplo, possui hoje mais de 720 mil cooperados em 17 estados brasileiros. Quando você me vê falar da Cressol aqui no Primeira Hora, talvez não tenha essa dimensão. A Cressol é uma cooperativa de crédito, ela é completa, ela tem soluções financeiras, tem atendimento personalizado, de acordo, claro, com o interesse de cada cooperada. E o principal diferencial está no relacionamento, o quadro social, a comunidade. E sobre isso nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do programa o presidente da Cressol para o norte do Paraná e também para a região metropolitana de BH, o Claudomiro Garcia. Claudomiro, boa noite, um prazer em te receber aqui. Boa noite, um prazer é todo nosso. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Cressol. A Cressol que é uma cooperativa de crédito e a gente está à frente desse sistema aí já há mais de 15 anos e com certeza com o objetivo de atender toda a demanda que existir no meio de cooperativismo da região norte aqui do Paraná é com a Cressol Norte Paranaense. Perfeito. E quantos anos tem a Cressol já? A Cressol é uma cooperativa nova, né? Ela é uma cooperativa paranaense que nasceu no sudoeste do Paraná. O sistema hoje está completando 27 anos e a Cressol, a nossa singular norte paranaense aqui hoje está com 16 anos. Então estamos aí na adolescência nesse setor de crédito aí e com a demanda grande aí para a grande Londrina e toda a região aqui. Mas vem crescendo muito, né? A Cressol tem crescido, né? Hoje a gente já está somando aí a terceira força do cooperativismo nacional, né? E a gente, o ano passado a gente teve um crescimento estimado aí em torno de quase 30%, sendo que a Cressol Norte Paranaense, ela se destacou aí no ano passado crescendo mais de 42%, né? Isso vem cada vez mais chamando a atenção de um público que realmente tem nos procurado e a gente também tem o objetivo de atender as necessidades desse público, de fazer com que ele tenha aí, né? Um atendimento, um atendimento personalizado, vamos dizer dessa forma. E de uma maneira que a gente cada vez mais vai fazer relacionamento com esse público e isso é um compromisso, isso é um dever da cooperativa estar sempre fazendo relacionamento, atraindo essas pessoas por meio que ele possa olhar no olho do cooperado junto com as nossas atendentes e isso cada vez mais tem surgido efeito e as pessoas têm vindo para esse modelo que é o cooperativismo nacional e cada vez mais está crescendo no Brasil e vai ser destaque ainda com um crescimento muito forte nessas ações do cooperativismo brasileiro, que ainda diante de outros países ainda é um pouco pequeno. Sim. Eu me lembro de alguns eventos até internacionais, antes da pandemia e depois da pandemia, falando muito de que o relacionamento entre as pessoas, o contato com as pessoas estava cada vez mais digitalizado, estava cada vez mais na tela do computador. E a gente conversando com você e com outros cooperados, o próprio pessoal da Cressol, a gente percebe que isso não se aplica necessariamente no segmento, porque como você estava colocando, parece que o cooperado quer ter esse momento, esse contato, este relacionamento. Por que isso não se perde e me parece não se perderá tão cedo, Claudio Nero? Olha, a gente tem, hoje dentro do sistema, a gente desenvolve várias áreas de tecnologia para atender o nosso público, porque nós somos um público de livre admissão, onde a gente atende bastante a agricultura e também as empresas. Mas a gente preserva os nossos princípios de uma certa forma, trazendo que a tecnologia vai atender o seu João, talvez não vai atender a dona Maria. Então, nesse modelo, a gente entende que nós temos que ter os dois produtos. E a gente prioriza isso para fazer esse relacionamento, de estar presente, de estar indo visitar o nosso cooperado. muitas vezes, planejar com ele, fazer um diferencial desse atendimento para os públicos, de acordo com as suas necessidades. Mas, de um certo modo geral, o cooperativismo é relacionamento. Então, a gente está sempre presente junto com ele, planejando junto com ele, crescendo junto com ele, fazendo ele desenvolver as comunidades e as regiões, seja no formato de estar liberando o crédito ou de estar captando investimento. E também está ali com nossos produtos e serviços para atender as necessidades que ele tem no seu cotidiano, ali no dia a dia. A gente também desenvolve vários produtos para atender a necessidade de cada cooperado diante da sua realidade, da sua comunidade e da sua cultura, que a gente prioriza bastante isso também. Perfeito. O crédito rural hoje, da Cressol, é uma coisa que a gente fala muito. Qual que é a importância hoje do crédito rural e onde que ele está, para onde ele está levando o desenvolvimento social, para onde que ele está levando a inovação, para onde que ele está indo? Então, a Cressol, ela nasceu dentro do crédito rural. Então, a gente é uma cooperativa que nasceu lá na agricultura familiar. E com o decorrer desses 27 anos de história, a gente foi crescendo e outros públicos, principalmente o médio agricultor, também vinha nos procurando ou alguns agricultores que na época se desenvolveu com o próprio crédito da Cressol e ele deixou de ser agricultor familiar e passou a ser um médio agricultor. E aí também a gente não poderia deixar de atender ele. Então, a gente abriu-se a livre admissão para atender a agricultura e também os demais setores de segmento. Então, hoje a gente também atende todos os tipos de empresas, principalmente as micros e pequenas empresas e as médias empresas. Mas, de uma certa forma, ele está no nosso DNA. O crédito rural, hoje aí se estimula o crédito rural da Cressol. Ele está no nosso DNA. Nós estamos hoje, dentro do BNDES, um dos maiores repassadores de crédito, né? O BNDES é nosso parceiro, de crédito equalizado do governo federal, onde a gente tem por prioridade de colocar em torno aí de 10 bilhões para esse plano safra que está se lançando agora nessa época aí, né? E aqui, dentro do sistema da Cressol Norte Paranaense, a gente aí pretende também colocar em torno de 80 milhões de reais. Isso, crédito que nós chamamos é um crédito acompanhado, onde a gente trabalha vários setores de liberar o crédito, fazer o acompanhamento com o agricultor, de ver ele crescer, desenvolver, gerar um investimento que vai trazer para ele uma inovação e que ele vai ter uma melhoria, uma qualidade de vida, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai trazer sustentabilidade, tanto para a região como para o país aí, porque o Brasil hoje é muito forte no agro e a Cressol está junto aí nessa parceria e junto com o agricultor em vários aspectos, em vários setores. Além da Cressol fornecer o crédito, ela também fornece a assistência, ela fornece ferramentas, informações importantes para o cooperado? Olha, rapaz, nós temos um diferencial que a gente trata ele com bastante carinho, com bastante orgulho, dentro do sistema Cressol. É sistêmico isso, não é só da nossa singular, aqui no Norte do Paraná, mas a gente hoje temos um programa chamado Empreendedorismo Rural, onde a gente desenvolve ações nas comunidades, onde a gente libera o crédito para o agricultor, principalmente o agricultor familiar e a gente também faz com que ele inove a propriedade, onde ele vai fazer uma diversificação de cultura, seja ele no morango ou numa fruta, enfim. E a gente, com esse modelo de empreendedorismo, a gente tem um agrônimo ou vários agrônimos dentro do sistema que dá aquele atendimento na assistência técnica, fazendo ele desenvolver, fazendo ele crescer e inovando, diversificando a propriedade dele, seja em qual for a linha, seja de fruta, seja de leite ou de outras culturas, a Cressol está junto com ele, fazendo esse atendimento, que é um diferencial aí dentro do sistema financeiro, que esse acho que acredito que a Cressol inovou e tem dado resultado e desenvolvido as comunidades. Que bacana! E o resultado disso, como é que vocês veem? O resultado disso é, de uma certa... a gente fica bastante orgulhoso, né? Porque a gente tem um reconhecimento do cooperado, principalmente o cooperado agricultor, que ele inova a propriedade, traz um modelo de diversificação para a propriedade e geralmente ele tem crescido e isso tem gerado aí sustentabilidade e gerado aí não só renda para o agricultor, mas também trazendo inovações que está aí na comunidade, em setor de alimento aí, que vem aí abastecer os nossos mercados aí através dessas inovações. Aliás, isso é fundamental, né? A gente está falando de algo que está na nossa mesa, está no dia a dia, no café da manhã, na hora do almoço e também no jantar e em toda a cadeia, não é? A importância, Claudomiro, para toda a cadeia produtiva, né? E uma outra pergunta que eu queria emendar para você. O produtor que vai lá, o cooperado, uma vez que ele obtém o crédito, uma vez que ele cumpre, ele honra, imagino que ele se sente até confortável para ir lá e pedir outro crédito, acontece muito isso ou não? Acontece essa rotatividade e dentro do crédito hoje existem dois modelos de crédito, que é a parte de investimento, onde você vai gerar um desenvolvimento na propriedade e a parte de custeio, onde ele vai fazer com que aquela cultura que ele está desenvolvendo vai ali trazer uma rentabilidade para ele anual ou semestral, né? Então, isso, ele está sempre inovando. Então, ele paga aquele crédito que ele pegou e ele torna a fazer um novo empréstimo e esse crédito vai gerar cada vez mais renda e isso ele vai desenvolvimento e ele vai se expandindo. E, com certeza, ele vai crescendo e cada vez mais vai inovando e vai diversificando e vai, cada vez mais, ele vai gerando renda e também, não só renda, mas também como emprego, né? Então, é fundamental essa parte de crédito compartilhada com a assistência técnica, que é o empreendedorismo rural. Perfeito. Claudio Miraj, a gente vai fazer um rápido intervalo e depois vamos falar um pouco da nova agência, agora, inaugurada em Arapongas, né? Confortável, bacana, moderna. Com certeza, com certeza. Daqui a pouco vamos falar sobre isso? Com certeza, uma agência linda. É isso aí, ó. Daqui a pouco, depois do intervalo, você já está conhecendo melhor a Cressol e depois vai conhecer esse espetáculo de agência que foi inaugurada em Arapongas. Alô, Arapongas, Rolande, todas as cidades da região. Daqui a pouco, no Jogo Aberto da Tarobá.